Morro do Sapo Sempre o Morro do Sapo Morro do Sapo Sempre o Morro do Sapo Hoje eu quero perereca No Morro do Sapo Hoje eu quero xerequinha No Morro do Sapo Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Raspadinha, limpinha Raspadinha, limpinha Vem pro Morro do Sapo Raspadinha Vem, vem pro morro do sapo Vem pro morro do sapo Hoje eu quero perereca No morro do sapo Hoje eu quero charequinha No morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Limpinha, raspadinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Limpinha, raspadinha Limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Limpinha, limpinha, raspadinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Raspadinha, vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Limpinha, raspadinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Tchau, tchau.